É doido, mano, é muito swing, né? Fala aí, Batera, tudo beleza? Bem-vindo ao canalzinho do Fernando Jean. Já deixa um like aí, porque vamos ver aqui, ó, pedalada da Batera. O pedalada, sempre que eu posto aqui, é sinônimo de sucesso, mano. O pessoal curte muito o trabalho do pedalada. E eu também, cara. O cara é o top 10, né? Top 10 ali, não. Top 3 do forró, atualmente. O cara lidera aí, mano. É muito swing, velho. Tem um vídeo aqui que eu não vi, mano. Ele tocando sucesso do avião. É avião ou aviões? Acho que é aviões, né? E eu quero ver aqui, mano. Eu sei que aviões das antigas é sensacional, cara. Sensacional. Aviões, eu só lembro do Rick Helme, cara. Mas eu gosto de ver o pedalado tocando no seu swing, né? As músicas mais antigas. Ele dá aquela... Ele toca aquele mesmo balanço, mas coloca algo a mais, né? Deixa mais... Abrilhantado. Então, vamos lá, então, né? Vamos ver aqui o grande pedalada tocando sucesso. Tá aqui, ó. Sucessos do aviões do forró. Bora ver aqui, mano. Daqui pra frente agora é tudo pra trás, Luiz. Pega o palpadante aí, menino. Ó. Tem metal, cara. Metaleira. Metal de teclado. Cadê a Solanja? Ai, não acertou, matou. Matou. O cara, cadê a Solanja, mano? Fui de vontade, né, cara? Fazer uma turnê. Aviões. Aviões. Tais antigas. Somos nós dois. Somos nós dois. Somos nós dois. 키. Jovem. Só sucesso, mano! Eita! Eita! Tempo bom, mano! Tempo rosão, né? Como é que pode, né, cara? Isso aí, na época, era a maior coisa, né? Era novo. Agora ficou antigo. Vai passar muito rápido, cara. Isso aí é anos 2000, né? Esses corraldão aí. Sei lá, é 2004, 2003, 2005. Um minuto. Chimbalzão, como no centro. Cúpula do Chimbal. Fimbalzão. 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 Samoa. Fimbalzão. 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 Eita, essa frase aí A frase não acaba, cara Eita, quebrado É doido, é muito swing Meu amigo Agora os caras Colocaram pra quebrar, mano Meu amigo Essa última música aí foi pra desabafar, né Sensacional, cara Pedalado na batera, mano Pedalado, é isso aí, mano Então, cara Já vai deixando o like aí Comenta o que você acha Com certeza você vai comentar que pedalada É muito swingado, né O cara realmente é muito swingado, mano Eu baixei mais um aqui Só que eu vou deixar pra ver Numa outra vez aí, mano Pedalada quando ele começou, né Ainda era desconhecido Eu vou caçar aqui vídeo do pedalada E do Rafinha das antigas Antes da fama Vamos ver como é que eles tocavam, né Com certeza eles eram bem magrinhos, né Sempre assim, mano Antes da fama O cara é bem magrinho ali Sensacional Deixa um like aí Comenta alguma coisa Comenta assim, ó Jean, eu tô aqui E você é um ótimo cantor Valeu, tamo junto E você é um ótimo cantor E você é um ótimo cantor E você é um ótimo cantor Obrigado.